Fala galera, beleza? Seja bem-vindo aqui, tá? Hoje eu vou trazer um pouco de suporte da gente Algumas coisas aqui, ó Separei algum suporte Suporte de vara, suporte de guarda-sol Algumas novidades, falar um pouco com vocês aqui Sobre os nossos produtos Pra quem não me conhece, eu sou o Everton Duran Eu sou da loja Pesca e Faça De São José do Rio Preto A gente tem uma loja física e vende no mundo online Tô sempre aí presente Quem já me acompanha sabe, eu uso Fala galera, beleza? Aí eu finalizo meus vídeos assim Bora lá, obrigado Justamente galera, pra trazer pra vocês Produtos de pesca, o que a gente tem aqui na loja Eu como publicitário Eu sempre falo, né? A gente hoje come muito mais ovo de galinha do que ovo de pato Porque a galinha canta quando ela bota E o meu trabalho aqui hoje com vocês É, um dos, trazer um pouco de suporte De produto que a gente fabrica Tá? Quem já tá acompanhando o nosso canal Independente de onde você esteja Vendo esse vídeo Você pode procurar lá a gente como Pesca e Fácil Ou você pode também seguir Eu tenho um outro canal Esse aí já é mais voltado pra minha área Que eu sou professor universitário também E atuo como empreendedor Já faz muito tempo nessa área de e-commerce E eu tenho outro canal também Que ele é voltado pra ensino Ensinar como é que faz uma venda Ensinar como é que faz vídeo Dicas de mercado livre Dicas de TikTok Dicas de YouTube É um aspecto lá bem variado Tá? Então quem caso queira seguir o outro canal É só procurar lá como professor Everton Duran Que você vai achar Ou arroba Everton Duran No caso do YouTube Que você vai achar os outros conteúdos Bem? Mas sem enrolação Hoje que eu vim aqui Hoje eu vim aqui pra Primeiro falar pra vocês Um pouquinho né Da nossa empresa E que é da loja Pesca e Fácil De São José do Rio Preto Como eu disse já no começo E explicar alguma coisa assim De princípio Como é que a gente existiu Por que que a gente existe Hoje Qual foi o princípio Tá? Em resumo galera O princípio da loja Pesca e Fácil Foi que Em algum momento da minha vida Eu trabalhava numa outra empresa Tinha um cargo super bom Nessa outra empresa Era super renomado lá Tinha um super conhecimento Do meu pessoal lá Reconhecimento da família Dessa empresa O pessoal sabe Que De onde é Tô falando né Que no caso é da Braille Biomédica Um abração pro pessoal lá Sabe o tanto que eu admiro eles E em um momento da minha vida Eu precisei Partir Pra uma outra área Tá? E essa outra área Ela só nasceu na minha vida Porque Eu já tinha perdido meu pai E E foi um Foi por acidente Então tinha sido um trauma Bem grande pra gente E o meu pai Ele era muito idealizador Em fabricar produtos Mas ele fabricava produtos Pro uso dele Pra pesca dele Pro uso dele em casa Então eram aquelas coisas E depois de algum tempo Quando eu ganhei coragem Que eu fui Né? Tá mexendo nas coisas dele Que eu me deparei Com alguns suportes E aí eu falei Olha só Vai ser isso aqui Que eu vou dar continuidade Né? Já tinha um tempo Que ele já havia falecido E eu quis dar continuidade E o que que ele fabricava? Suportes Então um dos nossos precursores Um dos produtos Que eu comecei A venda online Pessoal Foi esse suporte aqui Esse aqui é o suporte De vara Tá? Pra beirada de barco Houve algumas alterações O modelo dele Era um pouquinho diferente A gente acabou Fazendo alguns Aprimorando eles Né? Então galera O que que eu trouxe hoje? Eu trouxe nosso início Quis mostrar pra vocês Um pouco dos nossos Suportes que a gente Comercializa hoje Então esse suporte Todas as vezes Que vocês Me escutarem falando De suporte Suporte de pesca Suporte de guarda-sol Outros tipos de suporte Entenda Que aqui tem um pouquinho Do seu Nivaldo Duran Saudoso Que Deus o tenha E tá muito bem Lá em cima Com o nosso pai E eu tenho certeza Que o nosso pai Também tá muito bem Lá acompanhado dele Porque ele era Uma pessoa excelente Tá? Então esse aqui Foi o nosso Primeiro suporte Da empresa No meu cadastro Esse é o suporte Número 1 Tá? Então é o suporte A gente chama de Morsinha Tablado Outros nomes Esse suporte hoje Ele já passou Por muitas melhorias Nós começamos No modelo Ele tinha Um outro formato Ele tinha Outro formato Aqui na frente E aí a gente Foi melhorando E hoje esse aqui Seria um suporte Que dá pra você Colocar na lateral De barco Principalmente Esses barcos De alumínio Ou de madeira Ou a gente Poderia virar ele Desmontar Essa Essa ruela Aqui da ponta Aqui né Desse 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 Horizontal E a gente Poderia passar ele Aqui Pra que a gente Possa utilizar Em beiradas De De tablados Ou Ou plataformas Que sejam de madeira Porque a gente Mudou Muda o ângulo Então a gente Passa a mudar O ângulo Da onde a gente Vai Tá fixando Então esse aqui Seria O suporte Agora já Modificado Ele é um Dois em um Aqui nesse caso A gente usa Uma gangorra Essa gangorra Essa gangorra Ela é ajustável Então você passa A ajustar a posição Que você quer dela Então você ajusta A posição Que você quer dela Você vai colocar Deixa uma vara Aqui pra mostrar Pra vocês Você vai colocar A vara Na posição Que você precisar A vara Vai apoiar Aqui Ela vai apoiar Na base E você vai fazer O ajuste De acordo Com a altura Que você quer Deixar a sua vara Então se você quiser Deixar a vara Mais em pé Assim Você vai regular O suporte No caso Desse suporte Aqui Você vai regular Pra que Você deixe Sua vara Numa posição Mais elevada Então esse aqui Foi o nosso Primeiro suporte Que a gente Iniciou Nosso projeto E até hoje Eu dou continuidade Nele Então esse suporte É o nosso suporte De tablado Desse suporte Aqui galera Do suporte De lateral De barco A gente vai Pro outro suporte Que também é Pra lateral De barco Só que ele já Usa uma outra base Tá Ele já usa Essa outra base Aqui ó Então vamos dar Uma olhada Nela Então São os ajustes Aqui teve Muita melhoria Nesses suportes Nossos Antigamente a gente Colocava um ferro Aqui Soldado Hoje olha só Hoje a gente já Tem esse produto Já bem mais elaborado Pra poder Não machucar a mão Tá Então esse aqui Já é um suporte Que já vai pra pegar Pra beirada do barco Ele já vai abraçar A beirada do barco Então aqui ó Ele já vai abraçar A beirada do barco Agora Já tem um ano Mais ou menos Com o apoio Do pessoal Da DB Suports A gente passou A ter A nossa gangorra Que essa parte De metal É nossa gangorra Que a gente fabrica E a gente passou A ter agora Essa gangorra Também emborrachada Tá vendo No caso aqui São várias cores Eu até trouxe Alguns modelos aqui Mas tem várias cores Tem verde Tem azul Tem um outro amarelo Mais forte Tem vermelho O tradicional preto Tem na cor laranja Tem vários modelos Tá Então essa gangorra A gente tem ela Na versão emborrachada Ou na versão normal Sem borracha Que no caso Era essa aqui Que a gente Tava na mão A diferença só É a borracha Muita gente Acha interessante Ter a borracha Tem outras pessoas Que preferem Às vezes Por ser um pouquinho Mais barato Utilizar o modelo Normal Sem emborrachar Que também Dá o mesmo resultado A diferença é que Essa aqui Protege melhor Às vezes Uma vara sua Que é uma vara Customizada Ou que você não Queira arriscar Talvez você tenha Um carinho a mais Por ela Essa emborrachada Que dá uma proteção Maior Então esse aqui Hoje Seria o nosso suporte Que teve uma Melhoria Daquele primeiro Suporte nosso De vara Para barco Aí galera Eu trouxe outro Suporte aqui Que no decorrer Dos dias Que é esse Suporte De vara Para caiaque Olha só Que legal Esse suporte Esse é o nosso Suporte de vara Para caiaque Também na mesma Mesma questão Esse suporte Que dá para você Usar tanto ele Com o emborrachado Ou sem emborrachar A gangorra É a parte Vamos pensar Assim Então a gente Pode comprar Ele emborrachado Ou sem emborracha Para qual O modelo de caiaque É esse suporte Esse aqui Hoje Ele foi desenvolvido Para o suporte Do caimã O caia caimã Que tem aqueles trilhos Onde a gente Encaixaria Esse suporte Aqui nele E já existem Hoje Alguns caiaques Que já vem Com trilho igual Entendeu Já vem com trilho igual Então dá para você utilizar Nada mais é Do que ele tem Uma Um encaixe Aqui Que ele vai Encaixar Fazer o encaixe No trilho Você vai fazer O aperto E ele vai fazer O mesmo sentido Depois Ele vai girar Ele vai regular A altura Então esse aqui Seria um suporte Para caiaque Você deve ver No meu canal Você vai perceber Que tem Várias postagens Às vezes A gente vende Para cliente E o cliente Manda o vídeo Para a gente A gente reposta Inclusive pessoal Para quem às vezes Quer falar com a gente Quer estar Comprando o nosso produto Já vou dizer Aqui na descrição Eu vou deixar O nosso site Eu não coloco O whatsapp Aqui Por uma questão Até para que o vídeo Eu posto em vários canais Para que o vídeo Não seja Para que o vídeo Não seja cortado Mas para quem está No youtube Para quem está Me vendo agora No youtube Eu vou deixar Aqui embaixo Na descrição Tem o nosso site E lá no nosso site Tem o nosso whatsapp Ou você pode clicar Onde você vê O botãozinho do whatsapp Lá Clica que você já vai ser Direcionado Para o nosso site E se você Quer me acompanhar Com o meu material Voltado mais Para vendas Para venda online Seja lojista Independente de qual área Você tem Hoje a gente ajuda Aqui na nossa cidade Várias empresas Que não tem Nada a ver com área de pesca Então desde Moda infantil Desde fitness Então a gente tem Peças de carro Tem várias lojas Que a gente está Ajudando Para que a gente faz Postagem de De produtos De conteúdo Para venda online Então quer me seguir Também no meu outro canal Procura lá O outro canal Que é Do professor Duran Beleza Então esse suporte Aqui foi Desenvolvido Para o caiaque Desse suporte Aqui galera Ele nasce Com a versão Para uma vara E a gente também Passa a ter ele Para a versão De duas varas Então a gente tem O mesmo suporte Na versão De duas varas Está vendo A diferença aqui É que agora Ele ganha Essa Está vendo Essa chapa Aqui com o mesmo Com a mesma Com o mesmo suporte Ele ganha Essa chapa Que você consiga Pôr Para duas varas Particularmente Particularmente Eu prefiro Usar dois suportes Um em cada lateral Mas Cada pessoa Tem um gosto Então a gente Acabou desenvolvendo Para quem usa Para duas varas Então quer colocar As duas varas No mesmo suporte Então já está aqui Fica o modelo Nós também desenvolvemos Pessoal Um suporte Falando do caiaque Eu deixei separado aqui E eu trouxe aqui Eu trouxe aqui Algum suporte Hoje para vocês terem ideia Nós temos catalogados Suporte de pesca Mais ou menos Uns 60 E eu separei alguns aqui Porque eles são Eles são emblemáticos E E traz um pouco Da nossa história Esse aqui galera É o nosso suporte Para a pesca de caiaque Também Para quem quer Pôr guarda sol É um suporte Para guarda sol Também Mudamos ele Modificamos Antes a gente fazia Essa peça aqui Em alumínio Mas aí É um projeto Que já ficou no passado A gente passou Até ele agora Nesse material De Tipo um del rim Aqui Que ele é bem mais resistente São catracas menores Ela não vai roçar Os dentes Igual às vezes O alumínio Com o tempo fazia Por mais que pareça Que o alumínio Seja mais resistente A durabilidade Desse aqui É muito maior Então ele se ajusta Você pode ajustar Está vendo Você ajusta O giro dele Depois que você Posicionou ele No seu caiaque Você consegue Apertar Ele tem ajuste Aqui Para que você Pegue a maioria Dos pés De guarda sol Na grande maioria Então São vários suportes Ele vai ajustar Aqui Então esse aqui Seria já o nosso Suporte Para guarda sol De caiaque Tem muito lojista Tem muito lojista Que as vezes Nos procura Querendo comprar Para revenda Então a gente Tem o nosso canal De revenda É só procurar Chama a gente No mesmo whatsapp Se não caiu No atacado Fala Olha Eu quero comprar Para revenda Você pode me informar Então a gente Também atende Essa área E esse suporte Aqui de guarda sol É um barato Porque eu desenvolvi ele Para usar em guarda sol Mas eu já Vendo muito Para pessoas Que querem usar Para suporte de vara Principalmente Quem quer curricar As vezes Quer deixar a vara As vezes No caiaque Em pé Assim Muita gente mesmo São poucas não Que me compram Esse suporte aqui Para suporte de vara Nós o criamos Para suporte de guarda sol Mas as pessoas Têm criatividade E se adaptam Aí galera A gente fabrica Também suporte Para barranco A gente fabrica Também A gente também Tem parceria Igual esse aqui É um suporte Da DB Suportes Que esse aqui É o Piratamba Várias cores Esse aqui é Para pesqueiro Pessoal Que quer pescar Na modalidade Com a vara Mais na vertical Ou com a vara Mais na horizontal Então esse aqui Dá para a gente Utilizar em vários Formatos de pesca Principalmente Para o pesco Do pesqueiro Também em várias cores Esse é um suporte De parceiros Esse aqui A gente não fabrica Esse suporte Nós fabricamos Um suporte Desse aqui Que ele é Sem borracha Com borracha Ele é Da DB Suportes Do nosso amigo Luiz Parceraça Aqui da loja Pesca e Faça Beleza? Eu quis trazer Esse aqui Porque é uma parceria Muito forte Que a gente tem E Esse é o nosso suporte De barranco Então Suporte para Suporte de barranco Não Esse aqui É o nosso suporte De borda de barco Para corredeira Então Esse aqui É o nosso suporte Que você Coloca ele na borda E você Regula Para onde você Quer deixar suas varas Eu gosto muito De quando Eu gosto muito Desse modelo Para pescar Principalmente Piau e Piapara Eu coloco Esse modelo Com as Com as hastes A haste Virada para dentro Do barco Então Eu fico sentado Aqui no banco E essa E esse suporte Ficaria Voltado para mim Assim para que ele Fique para dentro Com a vara Só com esse Com esse Com esse giro Aqui ao contrário Deixa eu gerar Esse para você Aqui Ficaria assim Então ele estaria Aqui na beira do barco E eu posicionaria A vara Aqui No caso Eu deixo Quando eu estou pescando Com duas varas Então eu deixo Elas aqui Apoiadas Uma ao lado Da outra Fica mais fácil Para eu fazer A fisgada E agora Galera Dentro desse conceito Como eu comecei Dizendo Como começou A questão do suporte Eu trago um suporte Mais novo Da empresa É um suporte Se for analisar Ele não é um suporte Tão novo assim Esse suporte Aqui agora Esse é um suporte Para treineira O suporte para escuna Eu já fabriquei Esse produto Lá no passado Lá no meu início Fabricava com outro Parceiro também Super parceiraço Nosso aí E a gente acabou Tinha tirado ele Do mercado E agora A gente acabou Voltando ele Para o mercado Por causa de Algumas particularidades Aí o pessoal Começou a pedir Novamente A gente tinha A gente tinha uma parceria Com o pessoal Lá de perto De São Vicente Se eu não me engano Que ele sempre comprava Para colocar Nas embarcações dele E aí quando Veio a pandemia A gente acabou Meio que perdendo Contato E eles retomaram Agora retornaram E a gente Voltou a fazer Porém a gente Modificou Modificou O tipo Do suporte Agora esse suporte Ele já está Com esse novo formato Para que a gente Não bata e machuque O outro tinha a ponta A nossa haste agora Ela ficou um pouquinho maior O nosso guia O parafuso guia Aqui agora Ele agora Tem um suporte Embaixo Tipo um plástico Ele é mais fácil De estar manuseando De estar armazenando E ele Ficou um suporte Muito legal Inclusive esse vídeo Aqui eu Comecei Justamente Para falar desse suporte Eu quis Trazer um histórico E depois Para falar desse suporte Olha só Como que ficaria Eu fiz uma madeira Aqui Fiz um furo nela Só para vocês imaginarem Imagine isso aqui Sendo uma beira De uma embarcação Ou de um tablado Ou alguma coisa Onde eu vou vir Instalar meu suporte Olha só como é simples O que eu vou fazer aqui Primeira coisa Eu vou colocar Ele aqui por baixo Está vendo Eu vou colocar Essa ruela aqui Para que ela fique Para que ela dê Uma aumentada No espaçamento Entre a minha base E a madeira No caso aqui A minha base do suporte E a madeira A hora que vocês colocam aqui Vocês vão ver Que ele vai ficar Em um espaço Está vendo Ele vai ficar em um espaço Para que ele possa Girar Com facilidade E agora galera Eu vou colocar Aqui nele A borboleta Então olha só O suporte instalado Como fica legal Coloquei a borboleta nele Suportezinho instalado Você pode girar Para lá e para cá Esse suporte aqui Ele foi desenvolvido Na época Para essas treineiras Para esses barcos Tipo escuna Que esses barcos Principalmente para mar Que ele tem Que ele tem Aquela madeira Deitada Assim para poder Dar mais estabilidade No barco Porém Se vende muito Para o pessoal Se vendeu muito Para o pessoal Que pesca em tablado Está vendo Então aqui vai dar A imaginação De quem é o pescador Está vendo É uma tábua Onde você consiga Ter o furo Acesso por baixo Para que você possa Para que você possa Utilizar esse suporte É um barato Que esse suporte Que foi desenvolvido Na época E aonde ele encaixava Não tinha acesso Com a mão E aí Eu desenvolvendo Com Com Acho que é São Francisco O nome dele É que agora Não é mais ele Que está comprando É outra pessoa Que ele transferiu As embarcações Mas é aí Ele me explicou Que tem alguns barcos Que não tem acesso A mão Então o que eles faziam Eles desciam uma linha Pelo furo Até chegar lá na beira Embaixo do barco Amarrava essa linha aqui E ele já fazia Já pescava Ele puxava Esse suporte aqui Até o furo Passava o furo Segurava o suporte Aí ele dava sequência Na montagem Desse suporte aqui Tipo escuna Então ó Esse é o nosso suporte Tipo escuna Voltamos até ele Ele gira Ele faz o mesmo sentido De outro Nosso suporte Você regula Você regula Qual a posição da vara Tanto para cima Quanto para os lados E ele fica Fica para facilitar Na hora Você quiser pescar Com mais que uma vara Na mão Entendeu? Então esse suporte aqui Hoje Tá vendo? Esse suportezinho Aqui hoje Ele é É o novato Da nossa empresa Mesmo ele Já tendo sido feito Estou chamando ele De novato Porque nós mudamos Praticamente tudo nele Só ficou o conceito Anterior Mudamos totalmente Todo o princípio dele E agora ele ficou Muito mais efetivo Beleza? Galera Esse aqui é um pouquinho Do nosso suporte Como eu disse Para vocês Que a gente A gente tem Vários outros suportes A gente fabrica muito Para quem Às vezes quer comprar Da loja Entra aí Se você está me vendo No Youtube Vai ter Na descrição dele Vai ter lá Nosso site Você entra lá Pescafaz.com Acesse o site Vai ter nosso Whatsapp Só chamar nossos especialistas Fala com eles lá Cota Vê o que você precisa A gente tem vários Outros artigos de pesca A gente tem Mulinete A gente tem Carretilha Nós somos uma loja física Então a gente acaba tendo tudo Tendo desde chumbada Tem camiseta Tem chapéu Tem carretilha Tem vara Vara para pesqueiro Vara para mulinete Vara para tudo Que vocês pensarem Beleza? Espero que vocês tenham gostado Agradeço a quem me acompanha Como eu disse Quem quiser agora Me acompanhar Meu outro canal também Que ele é um pouco mais específico Para a área de aprendizado De ensino Igual eu falo Educação Para quem quer vender online Para quem tem uma loja E quer começar Seu negócio online Ou quer ser divulgado Ou quer aparecer na internet Ou quer aparecer no bairro Ou quer aumentar suas vendas A venda não está fraca Não está tendo cliente Esse outro meu canal lá Que é Professor Everton Duran É só pesquisar lá No caso Arroba Everton Duran Ou Professor Everton Duran Que você já vai me achar No outro canal De tudo jeito Eu vou deixar aqui no vídeo Vou deixar aqui No final do vídeo Vai aparecer um videozinho Nosso aqui Na lateral aqui Vai aparecer um videozinho Nosso Que é do outro canal É só clicar Você vai lá Já se inscreva Ou você vai clicar Aqui né Você vai aqui no cardzinho Que eu vou deixar o nosso canal O canalzinho lá Que é o canal novo Voltado só para isso Para quem já é desse canal Que ainda não está inscrito Também já se inscreva Já se inscreva Deixe seu like Compartilha para a galera Para que nossos vídeos Possam chegar para várias pessoas Beleza Hoje exatamente É dia 3 de agosto De 2024 Loja fechada Acabamos de fechar a loja Aqui Resolvi falar um pouco Para vocês Do nosso suporte Do nosso início Como vocês que já me acompanharam aí Beleza? Mais uma vez Obrigado Obrigado a todo mundo Que sempre me dá um carinho Me manda um abraço E que está sempre vendo Meus produtos aí Vendo as minhas receitas Que eu brinco As receitas da NASA Para fazer as pescarias E mais uma vez Bora lá E até a próxima